Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, signo de Sagittário. Vamos para mais uma leitura semanal, buscando nessa conexão, nessa energia de amor e gratidão, a tua mensagem, aquilo que possa vir falar o teu coração, aquilo que você está aguardando. Então que venha com alegria aquilo que você está precisando para o teu momento. E lembrando que é uma leitura coletiva e intuitiva, não ressoa com todos. Portanto, você tem somente o que falar ao teu coraçãozinho. Estou rosa e temporariamente terrena junto com todos vocês. E nesse momento, nessa energia, nós conectamos para essa leitura em aconselhamento, em direcionamento, o que temos para o signo de Sagittário por agora, para essa semana, gratidão. Vamos lá. Primeira cartinha. Uma rainha de espadas falando para a Sagittário que muitos desafios passam todos os dias. Olha, os desafios estão aí, né? Mas os desafios nos levam a despertar a força interior que há em nós. Então, aqui te falam, não tem mais nada. Encare os desafios como uma lição diária e com a força e a capacidade que você tem de subir um nível a cada desafio. Então, aqui dentro de ti, uma característica de desejos pelo novo, de aprendizado, de crescimento, muitos Sagittários, Sagittarianos passando de nível. A rainha de espada dizendo assim, ó, ninguém é provado além daquilo que possa suportar. alguma prova, algum teste, alguma prova como se fosse na escola para ver se a gente vai passar de ano, que você possa estar passando. Eu sinto a tua determinação, o teu poder e a tua autorização contigo mesmo. É um momento de muita energia e onde você vê e sente a tua capacidade. E o rei de copas vem falando assim, ó, que nessa fase agora você passa com amor, com um direcionamento tão grande, a uma felicidade aqui dentro que brota, brilha e, sabe, se exalta no amor por ver que você venceu, por ver que você está vencendo. É vitória na tua vida com muito amor. Olha, para alguns Sagittarianos, aqui tem uma lição muito forte na linhagem sentimental no campo afetivo, anunciando para alguns Sagittarianos que tinham se prendido na linha amorosa no campo afetivo, pode se abrir aí, porque está ao ar de copas. Está chegando uma novidade, está chegando um caminho aberto, está chegando uma proposta de amor, de namoro, de casamento, ou uma proposta de reconciliação. Mas no campo amoroso, aqui te fala que agora o momento é de você experienciar, é o momento de você se abrir, porque a vida está te sorrindo. A vida está te sorrindo. Não tenha dúvida, no dois, de ouros. Não, sabe, muitas vezes nós ficamos, mas lá atrás não deu, aquilo foi complicado, eu acho que o amor não é para mim, eu acho que o casamento, né, já separei uma ou duas vezes, ou namoros que eu tive e não tem sido, assim, algo que tem dado certo. Por que não agora? Vamos dizer, Sagitário, que você já tem passado por momentos e tem, assim, aprendido também com todas essas experiências que nós vimos aqui, você tem aprendido a se amar, você tem amadurecido, então agora possa ser que você está nesse preparo de receber essa energia poderosa e grandiosa que está vindo para você. ou dois, de ouros, te anuncia, que tem uma novidade aí, bem boa no campo, sentimental, afetivo, amoroso, e você pode se permitir a uma chance, a uma oportunidade. Claro, né, olha quem vem, a imperatriz está te anunciando que mesmo que seja algo que você já passou, houve uma separação, uma ruptura, pode até dar certo agora. Esse campo desse momento, essa energia agora, Sagitário, está te anunciando nascimento, gestação de coisas novas, não importa que talvez seja uma reconciliação, significa que o campo agora vai brotar com novidade, o campo agora vai brotar com alegria, é momento, é hora de aceitação. Sinta o teu coração, vê o que ele está te falando, o que o teu coração está te anunciando nesse rei de copas e nessa rainha de espadas? Será que você não tem sido muito duro, ou dura contigo mesmo? Então, a imperatriz te anuncia assim, pode ser o mesmo rio, mas a água que passa hoje não é a mesma. Então, momentos de alegria, algumas escolhas, possa ser que alguns sagitarianos vão precisar fazer alguma escolha, no sentido talvez entre duas pessoas, entre uma situação e outra. E o valete de espadas vem te falar assim, que nesse momento, é o momento de você ouvir o teu coração, que não é o momento de você estar pedindo opinião para as pessoas, porque ninguém vai conseguir entrar dentro de você e saber o que realmente você quer, aquilo que é para ti. Porque você já amadureceu, você já cresceu, você já está pronta e pronta para saber o que você quer. A decisão é única, é sua. E é movimento, onde muitas pessoas agora podem dar opinião, podem estar te ofertando aquilo que elas têm de melhor, mas que só você sabe de você. Então, é uma energia que fala ao teu coração. Mas é momento de amor, é momento de relacionamento, é momento de namorar, é momento de casar, é momento de união, não é o momento agora de você transbordar no teu campo amoroso. Olha o rei de copas e o as de copas. É se permitir, é se sentir curado e curado e pronto para fazer um novo caminho. Olha aqui, tem algo lindo batendo na tua porta aí. Preste atenção para você não desperdiçar esse momento. Uma rainha de espada e o dois de ouros, às vezes, porque nós passamos por uma situação ali atrás, porque nós sofremos, porque passamos desatinos, porque eu fui traída e traída, abandonada. Então, agora é o momento de você se liberar dessa energia, se curar desse ontem, desse passado e se permitir a essa nova história com a imperatriz e com esse valete de espadas que até diz assim, o novo está despontando o novo está batendo na sua porta. Deixe o novo entrar, confia. Se entregue aqui ao teu instinto. É claro que se alguma coisa muito forte falar aí dentro do coração, não, eu não quero, siga o teu coração também, porque o que vem para ficar é algo que soma, é algo que é de poder aí na tua vida. Fundo do deck, um sete de espadas. estamos falando com alguns sagitarianos que realmente estão vindo de histórias difíceis, né? E agora, olha bem o que me vem. É um outro grupo de sagitários, que talvez você está vivendo uma situação em que você precisa deixar algo para trás na linha amorosa ou fazer uma escolha. se você está vivendo algo que isso não está legal contigo, se você tem alguém e está surgindo outra pessoa, aqui te fala, pare, seja honesta, honesta contigo mesmo, mas presta atenção ao teu coração, procura entrar em meditação, em oração contigo mesmo, para que talvez você não venha tomar uma decisão precipitada e ter arrependimentos futuro, tá? Preste bem atenção, porque aqui não é para todos, é só para um grupo aí de sagitários, tá? Muito cuidado com algumas escolhas que você possa fazer no sentido de deixar algo que você já sabe, sente, por algo que você pode ser só uma aventura, tá? Então vamos lá para um conselho do oráculo das benzedeiras para o signo de sagitário, vem, vieram duas cartinhas. É a conexão, é como se as benzedeiras, os teus mentores, os teus anjos, os guardiões, os teus protetores estivessem falando nesse momento, eu te benço. Então você receba a graça, receba a benção pela tua fé, receba a benção de Deus, receba a benção de Jesus, de São Miguel Arcanjo, dos teus anjos, dos teus mentores, da nossa linha xamânica, de onde estiver o teu coração com a tua fé e você receba nesse momento o teu coração comunicação. E aí o que acontece? Uma assinatura vibracional. Assina a tua vibração com o poder da autoridade do Deus que você é. Acredita em você. Nada de desânimo. Sabe? Tenha força, tenha coragem. Esse é o teu momento. tá? Então, amados sagitarianos, um grande beijo. Ah, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, dá essa força pra gente. Gratidão profunda. Grande beijo. Tchau. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.